Bem-amado Arcanjo Uriel, eu vos amo e vos abençoo. Agradeço-vos e aos vossos anjos e a todos os anjos dos serviços prestados. Deus, agradeço por vosso abnegado serviço de tantos eons. Ajudai-me a auxiliar o meu anjo de guarda para que ele me mantenha constantemente na senda da pureza, harmonia e felicidade. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigado, Senhor.